Salve, rapa. Beleza? Foda é a gente estar editando o quadrinho. Certo? Tá separando encomendas de tudo que é lado pra mandar. O menino tá trabalhando aqui, ó. O seu xalão tá trabalhando, editando o programa. O Moncarelli tá aqui. Comeu uma banana hoje. Mas o pior é você ver a porra de um Homem-Aranha dançando o dia inteiro. Se prostituindo pra uma loja, ó. Eu não consigo aumentar, velho. Mas eu vou filmar um pedaço. Olha lá, dá pra ver o Homem-Aranha aí, ó. Olha isso, cara. Essa porra desse Homem-Aranha não deixa a gente se concentrar. Entendeu? Então como que a gente vai fazer um trabalho sério? De quadrinhos? Com essa putaria aí, ó. O Homem-Aranha parando no trabalho. Ó, meu Deus do céu! Olha ele correndo lá. Que maluco, velho. Tá difícil aí trabalhar uma terrestre. Isso aí é louco, mano. Como que vai trabalhar desse jeito aí? Ó, Minanha. Deixa quieto. Que maluco, velho. Que maluco, velho. Que maluco, velho. Que maluco, velho.